O vereador Jaime Asfora defendeu na tribuna dois projetos de lei que ele pretende incluir sob a forma de emenda à lei orgânica, a criação de uma tribuna popular e da comissão de legislação participativa. A tribuna popular defendida pelo vereador Jaime Asfora seria criada através de uma emenda à lei orgânica do Recife. De acordo com a iniciativa, duas vezes por mês o cidadão teria acesso à tribuna do plenário para fazer pronunciamentos. Seriam duas vezes por mês cidadãos do Recife devidamente registrados, com os temas devidamente, devido e previamente expostos, dentro de uma série de pré-requisitos que a regulamentação vai trazer, terem acesso a essa tribuna aqui, logo depois da leitura do expediente, duas vezes por mês. Isso é uma maneira de atrair pessoas, líderes, jovens, e o que os jovens mais querem, na minha opinião, se eu puder elencar apenas uma coisa, é participação, interação, possibilidade de mudar seu destino. E as pessoas de um modo geral. Lembro também que essa iniciativa, originariamente, não é minha, ela é do saudoso vereador Liberado Costa Júnior. Depois ela tentou novamente virar realidade pelas mãos do ex-presidente da casa, vereador José Nildo Sinésio, também sem êxito. E eu espero que agora, com a nova composição, e acho que essa é uma questão apartidária, é uma questão, dizendo melhor, suprapartidária, uma questão que transpassa a oposição em situação, eu espero contar com o apoio dos meus pares. Outra proposta de Jaime Asfora, exaltada por ele, é a criação da Comissão de Legislação Participativa, que já funciona em várias casas legislativas do país. O Senado já tem, a Assembleia já tem, é para que entidades como a OAB, o CREA, Sindicato de Jornalistas, CREMEP, ou plataformas virtuais, essa é a inovação do nosso projeto, plataformas virtuais como Direitos Urbanos, a MECICLO e etc. Desde que, dentre certos requisitos que a regulamentação vai trazer, elas possam oferecer essas entidades, sindicatos, sindicatos de jornalistas, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, entidades dos movimentos sociais e da sociedade civil, possam apresentar um projeto de lei direto na Comissão de Legislação Participativa, sem precisar ser subscrito por nenhum vereador. Evidentemente, evidentemente, que esse projeto de lei vai ter que ser tramitado, vai seguir por todas as comissões, como diz o regimento. Vai para a Comissão de Legislação e Justiça, para ser analisada a sua admissibilidade legal pela teleorgânica ou a sua constitucionalidade de lato senso, sua adequação à construção do lato senso, vai ser analisada pelas comissões temáticas pertinentes, de acordo com cada matéria, mas vai trazer a possibilidade, vereador Ivan Moraes, que uma entidade como, por exemplo, o Centro Luiz Freire, que vossa excelência ilustre com sua presença, possa apresentar um projeto direto a essa comissão, e isso faz com que a gente tenha um arejamento, uma oxigenação e, efetivamente, controle social, e também, por via indireta ou não, também mais participação popular. O vereador Ivan Moraes celebrou as iniciativas do colega e disse que elas são demandas urgentes da sociedade. Essas duas propostas, tanto a da Tribuna Popular, quanto a da Comissão de Legislação Participativa, como vossa excelência mesmo falou, não são invenções dessa casa e já estão em funcionamento em várias casas legislativas de todo o país. Nesse tempo histórico que a gente vive hoje, é fundamental que a gente não fale somente entre a gente mesmo. É fundamental que aquelas pessoas que foram eleitas pela sociedade não se atribuam um cheque em branco para simplesmente decidir as coisas apenas entre nós. É importantíssimo, é fundamental que a gente tenha espaços em que não apenas a gente possa falar com a sociedade, mas ouvir aquilo que as pessoas que estão aí na luta todos os dias propondo, incidindo, participando da luta diária por direitos humanos, para que essas pessoas possam, e essas entidades possam, de fato, incidir sobre a agenda política, sobre aquilo que a gente discute nessa casa. Então, eu queria deixar bem claro agora que todo esse esforço que vossa excelência faz desde o mandato anterior precisa ser respaldado, pode contar com o nosso mandato. Tenho certeza que a bancada da oposição vai se unir a esse esforço, porque a Tribuna Popular é urgente para que a gente tenha a obrigação de, nessa plenária, nesse microfone, ter a oportunidade de ouvir aquilo que se discute na sociedade. E a comissão de legislação participativa, mais ainda, porque é a forma com que a sociedade se vê organizada ou não, porque a gente pode, inclusive, pensar em formas de participação de representações que não estão formalizadas em instituições, para que possam sugerir e não ficar somente na conversa. E esses projetos de lei possam, de fato, tramitar por essa casa.